Olá, eu sou Bruno Freitas, aluno de doutorado da FEC Unicamp. Sou orientado pelo professor Hudson Zanin e coorientado pela coordenadora da linha XPD, Cristiane Rodella. Eu vou falar sobre o meu trabalho de caracterização de supercapacitores em modo de operação, utilizando a luz síncrotra. O objetivo do estudo em modo de operação é simular um dispositivo em funcionamento real, durante os ciclos de carga e descarga. Para isso, eu utilizo a técnica de difração de raio-x na caracterização dos materiais. E essas medidas são realizadas aqui, no Laboratório Nacional de Luz Sincroton, dentro do Centro Nacional de Pesquisa em Energias e Materiais. As medidas em modo de operação são divididas basicamente em três partes. Primeiro, um eletrodo que funcionará como contra-eletrodo. Um separador que fica entre os dois eletrodos, evitando o curto e permitindo a mobilidade dos íons no eletróleo. E então, um eletrodo de trabalho, que será o eletrodo estudado. Depois, o dispositivo é fechado com uma tampa, para vedar o sistema, contendo uma janela de análise que possui um material com o mínimo de interação com a radiação incidente. Por fim, é acrescentado o eletrólito, que contém os íons necessários para o funcionamento do supercapacitor. O dispositivo é colocado em frente ao tubo de radiação síncrotron, sobre uma base fixada no boniômetro. E então, são feitas conexões elétricas, do eletrodo de trabalho, na parte superior, onde a radiação irá incidir, e do contra-eletrodo, na parte inferior do dispositivo. Após a montagem, a medida é realizada durante um ciclo de carga e descarga do supercapacitor. Para a síntese dos eletrodos, são utilizados materiais à base de carbono, com alta área superficial, e decorados com óxidos metálicos que podem sofrer processos oxirredutivos, atribuindo ao material propriedades pseudocapacitivas. Um dos materiais utilizados é o bookpaper. Feito a partir da filtragem a vácuo de nanotubos dispersos em uma solução contendo os materiais desejados para a formação dos eletrodos em estudo. Após a filtragem, o material é lavado e secado. E então, é removido do papel de filtro. Por se tratar de um material hidrofóbico, é realizada a funcionalização com plasma, tornando o eletrodo mais hidrofílico. O funcionamento de um supercapacitor tem processos paradigues e não paradigues, na interface entre o eletrodo e o eletrólico. Todos esses processos podem contribuir para a modificação da estrutura do material, ou até mesmo para a formação de uma nova espécie dentro do dispositivo. Esses processos são dinâmicos e ocorrem durante o funcionamento do supercapacitor. Por esse motivo, é que é importante realizar as medidas em modo de operação, para a gente entender como e quando todos esses processos estão ocorrendo. Se a gente entende melhor como tudo isso está acontecendo no supercapacitor, a gente pode propor umas novas modificações para os eletrodos, para os materiais já existentes, que a gente já trabalha, ou até mesmo planejar novas formas de síntese e novos materiais que vão auxiliar na duração das vidas dos supercapacitores, ou até mesmo na eficiência deles. Legenda Adriana Zanotto